Olá, pais! Hoje vamos estar orando sobre a vida espiritual. Em Salmos 1, versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto a mar de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria e as suas folhas nunca murcham e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, no nome de Jesus nós pedimos, Senhor, pela vida, Senhor, espiritual, Senhor, dessa pessoa que está orando comigo. Senhor, no nome de Jesus, que essa vida, Senhor, seja como uma árvore plantada, Senhor, junto a mar de um rio, que nunca deixa de dar frutos. Senhor, que essa pessoa, Senhor, seja uma pessoa, Senhor, que, Senhor, venha a frutificar, Senhor, cada dia mais, fortalecer cada dia mais no mundo espiritual, no reino espiritual, Senhor. Ah, Senhor, que a fé dela, Senhor, a intimidade, Senhor, com o Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, ser regada por essas águas, ah, Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, rega, Senhor, essa pessoa, Senhor, com as águas do seu rio, no nome de Jesus, amém. Senhor, amém. Senhor, amém.